Música Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Eu só te peço um beijo Eu só te peço um beijo Eu só te peço um beijo Música Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Você acha que é recuso, mas eu não dá um beijo Eu não perda um beijo Eu não perda um beijo Eu só te peço um beijo Eu não perda um beijo Eu não perda um beijo Você acha que é recuso Eu só te peço um beijo Eu só quero te beijar Eu só quero te beijar